O que a gente faz? Seu pai confia em mim. Tem que confiar em mim também. E fazer tudo que eu disser. Vou te levar pra casa a salvo. Tá. Tá aí. Beleza. Vamos dar o fora daqui. Tá bom. Vou te levar para o perdão infinito. A brisa. A brisa. Se escaparam os cobridos. Reservir-me. Guiar-me para o perdão infinito. Pegue-me. Meu? A brisa. Se escaparam os cobridos. Reservir-me. Ech. Ech. A brisa. A brisa. Se escaparam os cobridos. Reservir-me. Ech. 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 Vamos lá. 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 Ashley, tudo bem? Vamos lá. 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 Vamos lá.